Marcelo Rocha, como é que você interpreta? Gostou disso? Como é que está essa movimentação política, o jogo das cadeiras? É, eu vejo com bastante naturalidade, né? Na verdade, eu já tenho apostado nessa ficha aí já faz tempo, né? O atual prefeito de Santos não tem placado perante a provável candidata do PL que vai sair candidata lá em Santos, né? Então, a concorrência, se quiser manter o grupo político lá, tem que ser através do Paulo Alexandre, né? E nada melhor do que ter uma saída estratégica, assim dizendo, né? Para que ele venha sair candidato aqui em Santos, né? Então, aí vem o Felipe, né? O Felipe Ramut e tal, em Palácio, né? Está tudo certo. É política, Santiago, faz paz da política, é isso aí, né? Não é o sistema que geralmente o Partido Novo, por exemplo, utiliza, né? O Partido Novo não vai nessa linha, é um partido mais reto, né? Não fica nessas entrelinhas, jogando para lá, para cá, sambinha para lá, sambinha para cá, tem uma regrinha muito clara para fazer esse tipo de coisa, mas a gente observa, né? Mas isso, para mim, já era mais claro, né? Do que água num copo cristalino como aqueles bonitos que o Paulo Costa utiliza, né? Ali na sua residência. Bom, já passa a palavra para o nosso querido Paulo Eduardo Costa. Paulo Eduardo, isso aí faz jogo da política, faz parte do jogo da política. A gente nota que, por exemplo, num comparativo em pesquisas que a gente vem acompanhando aqui no programa, o prefeito atual, Rogério Santos, ele tem uma aceitação de quase 70%, uma aprovação, né? Então, quer dizer, é uma pessoa bem engajada. Está indo bem, vamos dizer assim. Mas o Paulo Alexandre, a gente sabe que é outra página do livro, né? É um profissional já da política, é uma pessoa bem articulada, que tem entrada em todos os cantos da cidade, enfim, muito conhecido, fez um belíssimo governo em seus dois primeiros mandatos. Agora fica a pergunta, na pesquisa que sai com o nome dele, ou seja, Paulo Alexandre concorrendo com a Rosana Valle, ele traz, essa é a última, inclusive, 20% a mais em cima dela. Será que isso aí chamou atenção e convenceu ou não? Engraçado, política é vaidade, né? A gente acaba percebendo que isso tudo é uma vaidade, uma grande vaidade. Eu me recordo com muito carinho do pai do Paulinho Barbosa, do Paulo Gomes Barbosa, quando foi prefeito e interventor de Santos, e ele foi simplesmente brilhante. Tinha-se uma imagem de que todo interventor era um mau gestor. Pelo contrário, foi brilhante porque vivia a cidade. Paulinho aprendeu desde criança. Ele frequentava o gabinete do pai e eu me lembro de vê-lo quantas vezes lá no próprio pasto municipal, quando o pai foi prefeito. Portanto, ele tem uma tradição e um vínculo com a cidade muito forte. Mas eu, particularmente, embora ache ele um grande gestor, um grande administrador, preferia que ele se mantivesse como deputado federal, assim como eu preferia que todos os deputados federais eleitos continuassem como deputados federais. É claro que esse convite vem muito gentil, é muito honroso para ele dizer que temos um partido aqui à sua disposição. Isso sempre honra as pessoas e engrandece até a sua gestão. Mas a briga de vaidades, de egos, nesse momento, talvez não seja tão oportuna assim. Vamos pensar na cidade, vamos pensar nos benefícios que podem ser mantidos com ele lá na Câmara Federal, assim como Mourão poderia permanecer lá, assim como Rosana Vale poderia permanecer lá e manter o quadro político como está. O Rogério Santos, você mesmo disse, tem tido uma aprovação fantástica. O Rogério é um cara extremamente simpático, acessível. Eu, não raro, às vezes, encontro com ele e nós batemos longos papos. Eu acho que isso é fundamental. É uma pessoa que ouve. Como eu disse no primeiro bloco do programa, a política é o exercício do diálogo. A gente sabe que o bom político é aquele que sabe ouvir. E ouvir a todos para definir o que é meta, o que é objetivo, o que é prioridade. Assim se vive. Vamos discutir, voltar a bater no ponto que vamos discutir ideias e não nomes. Agora, que é honroso, não tenha dúvida. Mostra que ele é um grande líder dessa região e um grande líder político que deve ser respeitado, assim como existem outros líderes políticos que devem ser respeitados. Eu acho muito bom. Ô, Filete, pra você eu vou deixar uma pergunta emblemática, porque o Paulo falou muito o que nós vivemos repetindo aqui no programa, porque com a saída, por exemplo, do Paulo Alexandre, você já viu que o suplente dele é lá de São José dos Campos. Então não é daqui, já não vai ver pela região. O suplente da Rosana também é uma pessoa que não é daqui. O suplente do Mourão também não é uma pessoa daqui. Ou seja, vamos ficar sem representatividade na nossa baixada. Por fim, o Mourão falou que já vai ser candidato em Praia Grande. Não tem como. Rosana Vale está vindo como candidata. E agora o Paulo Alexandre, os nossos dois deputados, abrindo mão dos seus mandatos de deputado federal para defender uma cidade da nossa região. A gente sabe que o Paulo Alexandre é da cidade de Santos. No caso, a Rosana Vale é mais Vale do Ribeira, enfim, que é uma região muito pobre do estado. Então já deixaria esse povo na mão. Por outro lado, a gente vê hoje a condição. Já que é inevitável, Então vamos fazer aqui uma comparação. Paulo Alexandre, a gente sabe que tem um princípio, ele sabe governar a cidade, ele fez dois grandes mandatos, sendo que no segundo mandato ele foi expressivamente até mais votado do que no primeiro. E no caso, a Rosana Vale, ela não tem essa experiência do executivo. Ela tem a experiência do legislativo em duas campanhas. Agora, avaliando, você vê o Paulo Alexandre mais preparado do que a Rosana Vale para ser prefeito de Santos? Também, né? Se você nunca, por exemplo, tem candidatos a prefeito com o Marcelo Rocha, que não tem experiência de política, de governança, porque nunca esteve lá. O próprio Caio Amado também nunca esteve lá. E está na Prefeitura de São Vicente. Então, para você, eu não considero a experiência ou não, um fator tão importante, porque senão ninguém teria oportunidade. A gente sempre colocaria os mais experientes. Mas, logicamente, agora, então, na condição de... Logicamente, como o Paulo falou, a cidade perde. Para eu votar, eu não vejo a experiência, porque o novo também pode surpreender com uma boa experiência. Logicamente que... Enfim, mas o grupo já está há muito tempo na prefeitura, né? E isso, logicamente, quando você fica muito tempo num lugar, muito tempo na presidência de um clube, muito tempo num conselho de um clube, muito tempo em alguma situação, há um desgaste normal, né? Não que eu ache que existe esse desgaste, mas sempre existe um desgaste, porque é o muito tempo, pessoas que, às vezes, não conseguem ser atendidas, faz parte. Eu acho que o Paulo fez um bom governo, o Rogério Santos também faz um bom governo, talvez tenha dado um pouco de... Faltou um pouco de sorte de muitas obras, as verbas saíram no mesmo tempo. Então, o pessoal confunde o que é obra da Sabesp, que não é culpa dele, o que é obra do VLT, que é da MTU, que é mais ligada ao governo, né? O que é obra da prefeitura. Então, essas questões também atrapalham um pouco, esses buracos que acontecem na cidade, que não são culpa da prefeitura, mas cai tudo no colo do prefeito, né? Então, enfim, essa questão da enchente da zona noroeste, que já se percisa há 30 anos. Mas eu acho que o Rogério faz um bom governo também, com todas as dificuldades, esses problemas que existem. Santos também tem uma cidade com um orçamento maravilhoso de 4 milhões e meio. Mas eu concordo com o Paulo, que tanto a Rosana Vale, que vem fazendo trabalho, trazendo recursos para as cidades, tanto o Paulo Alexandre, que é uma pessoa que consegue, de uma certa maneira, entrar em qualquer Seara, arruma a verba para cá, a verba para lá, é corredor também, assim como a Rosana Vale, a cidade perde, né? A região do Vale de Ribeira perde, a cidade perde, né? Então, realmente, eu acho que sai uma pesquisa onde o Rogério estava bem avaliado, mas a Rosana Vale está na frente dele, e quando foi o Paulo, o Paulo estava na frente dele. Eu não vi essa pesquisa de 20%, que eu estou achando um pouco exagerado também. Mas eu acho que o Paulo, na pesquisa, estava um pouco na frente dela, né? Então, é logicamente que, assim como o Mourão, ele vê que a Raquel, com todas as suas qualidades, seus defeitos, não está bem na pesquisa, não estou falando que ela não está fazendo um bom governo. Estou falando que eu não tenho condição de avaliar a Praia Grande, assim, morando em São Vicente, trabalhando em Santos e tal, né? Mas a gente sabe que ela não tem sido bem avaliada na pesquisa, nas pesquisas, né? Não estou falando que ela está fazendo um mau governo. E aí o Mourão fala, pô, não quero perder esse viés da Praia Grande. Então, o Mourão se lança, né? Assim como o Paulo, que estão dizendo que vai se lançar, o PSDB do Kassab, era um partido da Rosana Vale, então, de uma certa maneira, se for essa situação, ele está matando dois coelhos com uma cajadada. Ou seja, ele está pegando um partido que era dela, mais um partido que ele consegue para o grupo dele, e também está lançando ele como o nome de que está, vamos dizer, no empate técnico com ela, né? Mas eu acho que o Rogério também tem uma progressão de crescimento. Então, cabe eles avaliarem, assim como a Rosana pode crescer também, então, cabe eles avaliarem. Mas eu concordo com o Paulo que nós vamos perder dois deputados da região, que são importantes, né? Um volta, quem perder, volta. Mas nós vamos perder que são importantes. Então, para a região é uma pena, né? Mas, enfim, é a política, né? Toma partido, vamos colocar o candidato mais forte, se há um risco de perda, vamos colocar o mais forte, que tem mais chance. É a política, né? É a política, assim como na Praia Grande, o Mourão está lá em Brasília, com 70 anos, já quer ficar mais com a família, com os netos, tal. Talvez isso. Vendo que o deslocamento de uma pessoa de 70 anos, toda semana em Brasília, tal. Talvez ponderando isso, ponderando que a Raquel não está bem nas pesquisas, ele vai voltar para o aquecimento. Então, tem uma série de nuances aí que a gente tem que entender. Mas essa questão do Paulo, ele pega um partido que é da Rosana pelo Kassab e vem pelo vice-governador e ainda assim ele sai candidato, talvez, talvez, com mais chance que o Rogério, embora eu achou o Rogério, como o Paulo falou, um cara muito simpático, um cara educado, solista. Enfim, é a política. Ok. Ô, Marcelo, só para a gente encerrar esse assunto, agora que eu estou analisando de uma maneira bem fria para ver o que seria melhor. Se é inevitável, né? Então, vamos analisar aqui o que seria melhor. Hoje, nós vemos que o Paulo Alexandre tem uma articulação melhor que o governo, até porque ele é apadrinhado pelo Alckmin, que é o vice-presidente do país. Quer queira ou não, gostemos ou não, o cara do cheque hoje é o Lula. Então, ele tem aí essa moral, vamos dizer assim, com o governo federal. Ao mesmo tempo, tem moral também com o governador do Estado, o Tarcísio, que a gente sabe como é gente boa, que também sabe jogar o jogo político e está nos dois lados, que é assim que tem que ser o político. Agora, por outro lado, a gente vê uma Rosana que ela bate muito nessa tecla de não ceder para o governo federal. Você acha que isso pode atrapalhar lá na campanha? Olha, atrapalha um pouco, com certeza. Vai ser uma boa salada de fruta essa campanha do Paulo, viu? Ele vai ter que justificar com bastante veemência como que ele vai ser meio esquerda e meio direita, assim dizendo. Se a campanha polarizar, como que ele vai dizer não, eu sou meia mussarela e meia calabresa. Depende do momento. Porque assim, o padrinho está no governo Lula, é vice do Lula, que é o Alckmin, está certo? E aí está com o Ramud que está em um governo de direita. Então, vai ser bem interessante o cenário, viu, Santiago? Deixar correr para ver, né? É, vamos ter que ver para acompanhar, vai ser bem interessante. Está certo. E todos vão ter aí a oportunidade de expor as suas ideias também, com certeza. Beleza. Beleza.